Foi numa festa que a gente se conheceu Dançando coladinho, só você e eu E de repente tudo aconteceu Você me puxando pra lá e pra cá Girando, girando, fazendo eu rodar Até que nos teus braços fui ficar Nem fui preciso dizer nada Uou, fala mais alto, coração Um beijo quente, apaixonado Uou, selou de vez nossa paixão Amém Manda a mim Foi numa festa que a gente se conheceu Dançando coladinho só você e eu E de repente tudo aconteceu Você me puxando pra lá e pra cá Girando, girando, fazendo eu rodar Até que nos teus braços fui ficar Nem foi preciso dizer nada Vá no mais alto coração Um beijo quente e apaixonado Se longe vez nossa paixão I love you, baby, baby, baby I love you Baby, baby, baby I love you Baby, baby, baby I love you I love you Baby, baby, baby I love you I love you Baby, baby, baby I love you I love you Baby, baby, baby I love you